Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa. Fica um trabalho muito bonito, é um trabalho simples, mas que é muito fácil de fazer e fica super confortável. Dá para fazermos de vários tamanhos e também de várias cores. Quem quiser fazer o pompom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer o pompom. Esse tamanho vai servir do número 35 ao número 37 porque ela vai esticar bastante, mas durante o vídeo eu vou explicar a vocês como medir para fazer todos os tamanhos, tanto infantil quanto adulto. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã. A tex dela é 500, mas vocês podem fazer com a agulha e a lã que vocês tiverem em casa, a que vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos colocar na agulha para cada tamanho, nós precisamos medir a circunferência do nosso pé, ou seja, a grossura dele e colocar 10 centímetros a mais de pontos na agulha para que nós possamos dobrar nas laterais da nossa peça depois. Para fazer esse tamanho eu vou colocar na agulha 50 pontos que vai dar aproximadamente 32 centímetros. A primeira linha nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem fazer, como eu costumo fazer em todos os trabalhos aqui no canal. Esse ponto sem fazer vai formar uma barra lateral que vai facilitar a costura depois e também dá um acabamento bem melhor a nossa peça. Agora os próximos pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô. dessa forma vamos fazer até o final da linha e eu já volto. Na segunda linha nós vamos tirar o primeiro ponto novamente sem trabalhar. Os próximos pontos nós vamos continuar trabalhar trabalhando aqui em ponto tricô dessa forma por toda a nossa linha. Vamos fazer ponto tricô em todos os pontos que temos na agulha até o final. Ao finalizar a segunda linha do nosso trabalho estamos ficando com esses cordões de tricô. A partir de agora nós vamos dar continuidade, sempre fazendo o nosso trabalho. fazendo o mesmo ponto em todas as linhas iniciando todas elas tirando aqui o primeiro ponto sem trabalhar. Vamos fazer o número necessário de linhas até atingirmos metade do comprimento do nosso pé. Ou seja, nós vamos medir do calcanhar do nosso pé até a metade da sola do nosso pé e vamos fazer essa quantidade de linhas. eu vou fazer todas essas linhas aqui e já trago para vocês. Depois de fazer todas as linhas dessa primeira parte do nosso trabalho nós ficamos aqui com aproximadamente 11 centímetros de linhas que é igual a metade do comprimento do pé. No início do nosso trabalho nós fizemos 10 centímetros a mais de pontos para que depois nós possamos dobrar as laterais do nosso trabalho no pé. Então agora nós vamos precisar distribuir esses 10 centímetros de pontos para os dois lados. Ou seja, nós vamos medir 5 centímetros de pontos desse lado e do outro e esses 5 centímetros de pontos nós vamos diminuir. Então nessa linha nós vamos diminuir 8 pontos que são equivalentes com essa espessura de fio a 5 centímetros. Então eu vou trabalhar aqui pegando 2 pontos pontos e tirando os 2 pontos juntos. Dessa forma nós diminuímos o ponto. Esse ponto nós passamos novamente para a agulha e aqui fazemos a segunda diminuição trabalhando 2 pontos juntos. Então aqui já diminuímos 2 pontos. 5 centímetros. Agora o terceiro e assim nós vamos fazer até diminuirmos os 5 centímetros que aqui nesse trabalho são iguais a 8 pontos. Depois de diminuir os 8 pontos iniciais desta linha nós ficamos com 42 pontos. Esse ponto que foi o último que nós usamos para diminuição nós já deixamos nessa agulha porque o primeiro ponto da linha nós sempre tiramos sem trabalhar. Então é como se nós tivéssemos tirado ele sem trabalhar. Os próximos pontos nós vamos trabalhar todos eles em ponto tricô exatamente como nós fizemos nas outras linhas. Todos os pontos pontos desta linha nós vamos fazer em ponto tricô até o final. Agora na próxima linha nós vamos repetir o que fizemos na linha anterior que nós diminuímos 5 centímetros de pontos que foram iguais a 8 pontos no início da linha. Então aqui eu vou passar o fio aqui para frente para nós diminuirmos da mesma forma trabalhando isso sempre aqui de dois em dois pontos. Nós vamos tirar aqui a primeira diminuição. Colocamos esse ponto na agulha. Fazemos mais uma diminuição. Agora vamos fazer a terceira diminuição e assim vamos fazer até ficarmos aqui com oito pontos a menos. Depois de finalizar essas diminuições nós ficamos aqui com 34 pontos na agulha. Esse primeiro nós já deixamos nessa agulha que nós sempre fazemos sem trabalhar e agora vamos trabalhar todos os outros pontos em ponto tricô igual nós trabalhamos em todas as outras linhas até o final. Esses 34 pontos que nós temos na agulha eles são equivalentes ao tamanho da circunferência do nosso pé que aqui nesse caso vai dar aproximadamente 22 centímetros porque 10 centímetros nós diminuímos aqui nas laterais do nosso trabalho. Agora nós vamos continuar trabalhando com o mesmo ponto sempre tirando o primeiro sem fazer e todos os outros em ponto tricô até nós atingirmos o comprimento do nosso pé. Aqui nós fizemos metade do comprimento do pé. Agora nós vamos fazer com esses 34 pontos a outra metade até chegarmos no comprimento dos dedos. Eu vou fazer todas essas linhas e já trago para vocês. Fiz aqui então todas as linhas da segunda parte do nosso trabalho ficando com aproximadamente 22 centímetros de comprimento e comprimento toda essa parte. Ficamos com os dois lados iguais e aqui no meio onde nós temos os pontos da circunferência do nosso pé. Agora eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazer a costura da peça. Coloquei essa agulha de tapeçaria e vou passar todos esses pontos que estão na agulha do tricô para para esta agulha de costura até o final da linha. Vamos puxar a agulha passando todo o fio por dentro desses pontos. Agora nós vamos escolher um lado para ser o lado avesso da peça. Vamos virar. Aqui nós podemos fazer mais alguns pontos se nós desejarmos para deixar bem fechado. Eu vou passar a agulha para esse lado. Dessa forma e aqui eu vou pegar mais alguns pontos para deixar bem fechado. Agora nós podemos começar a costurar a nossa peça pegando os dois pontos de cada lado da barra lateral que se formou aqui quando nós tiramos o primeiro ponto ponto sem trabalhar. Então dessa forma eu vou seguir fazendo a costura pegando sempre dois pontos de cada lado ou um ponto de cada lado como ficar melhor para vocês. vou costurar a peça até essa parte aqui. Chegando aqui em cima eu vou fazer um nó esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de finalizar essa parte de cima da costura vamos virar a peça e aqui no final nós vamos trabalhar costurando a parte de de trás da pantufa da mesma forma. Vou deixar aqui em cima esse pedaço de fio para nós iremos finalizando junto com a costura e dessa forma eu vou seguir costurando até chegar aqui em cima. Chegando nessa parte eu vou utilizar esse fio que era de início do nosso trabalho. Vou fazer um nó entre esses dois fios. Depois vou esconder eles entre os pontos e cortá-los. depois de terminar a costura eu virei o trabalho para o lado direito e dobrei os dois lados aqui da nossa peça dessa forma. Apenas dobrei. Coloquei esse pompom de enfeite. Vocês podem deixar sem o pompom que também vai ficar muito bonito e se vocês quiserem fazer o pompom e tiverem dúvidas para confeccioná-lo eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu ensino a fazer o o pompom. Ficou um trabalho simples mas muito bonito e também muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.